Naquele dia, por simpatia, se achegou, sentou a meu lar E me olhou e me serviu, matei com açúcar queimado Voltei logo, vim de longe, troteando Aquele mate com açúcar deu somente amizade Aquele mate com açúcar deu somente amizade Tua vida é sentida no calor de cada mate Na envelada do amor, a sabor de vida e sorte Tua vida é sentida no calor de cada mate Lá envelada do amor, a sabor de vida e sorte Passei a vagar pelos campos, dia e noite a pensar nela Pra dizer que me pensava, serviu mate com canela Colhe as flores do campo, trouxe brincos e um anel Querendo casar comigo, querendo casar comigo, me serviu mate com mel Tua vida é sentida no calor de cada mate Na envelada do amor, a sabor de vida e sorte Tua vida é sentida no calor de cada mate Na envelada do amor, a sabor de vida e sorte Mas não quis partir comigo, ai quanta tristeza eu trago Pra dizer que tem outro amor, me deu mátimo e amargo Pra dizer que tem outro amor, me deu mátimo e amargo Sete vezes eu voltei Mas desisti afinal Só pra me mandar embora Me serviu mate com sal Só pra me mandar embora Me serviu mate com sal Tua vida é sentida no calor de cada mate Na envelada do amor, a sabor de vida e sorte Tua vida é sentida no calor de cada mate Na envelada do amor, a sabor de vida e sorte Tua vida é sentida no calor de cada mate Na envelada do amor, a sabor de vida e sorte Tua vida é sentida no calor de cada mate Na envelada do amor, a sabor de vida e sorte Tua vida é sentida no calor de cada mate Tua vida é um amor, a sabor de vida e sorte